Esse aqui é um bumerangue MTA, Maximum Time Aloft, maior tempo de permanência no ar. Uma das dúvidas mais frequentes que as pessoas têm com relação a jogar esse bumerangue é como fazer sua regulagem. Então nesse vídeo eu vou tentar explicar sucintamente como é que a gente faz a regulagem com um bumerangue MTA de duas asas. Primeiramente, você vai receber um bumerangue desse, com duas asas, uma asa menor e uma asa maior. Você tem que levar em conta que o bumerangue, na sua saída, ele tem que alcançar a máxima altitude, porque quanto mais alto você consegue jogar o bumerangue na sua saída, maior a probabilidade você tem de que ele fique permanente no ar. Então, para isso, a gente tem que levar em consideração o seguinte, a asa maior, ela funciona como a sustentação do MTA em si, e a asa menor funciona como se fosse um balancinho. Ela é um leme, ela é o que faz a regulagem do bumerangue manter sua estabilidade. Então, sempre que a gente pegar um MTA, a gente vai se concentrar, primeiramente, fazer a regulagem mais bruta, digamos assim, na asa maior. Na asa menor, você vai fazer o ajuste fino. Então, você recebeu um bumerangue desse na mão, a primeira coisa que a gente vai fazer é de edro positivo nas duas asas. Você divide ela em três partes. Você pega a parte distal, a parte mediana e a parte proximal. Então, o primeiro terço distal do cotovelo, você vai pegar aqui e levantar. Não vai levantar muito, não vai forçar demais, vai fazer uma pequena variação, porque toda pequena variação no bumerangue de MTA afeta o voo dele. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou levantar de edro positivo. Veja que eu estou fazendo um ajuste muito fino. Esse material é um fenolite, então ele segura bem a regulagem, aceita bem uma regulagem. Eu vou levantar de leve. Aí eu vejo que ele já tem um ligeiro de edro para cima. Já tem um ligeiro de edro. Vamos, a priori, ver se esse de edro já está suficiente para aquilo que eu quero. Você vai pegar a asa menor e vai fazer na ponta dela também, a mesma coisa, de edro positivo, pouquíssima coisa menos ainda do que você fez na asa maior. Lembrando que ela é o balancinho que afeta a qualidade do voo do MTA. Então, eu vou pegar muito pouco. Estou sem vento. Não preciso fazer nada na asa menor, além de levantar. Asa maior. O que eu vou fazer? Eu quero atingir mais distância quando o bumerangue sair da minha mão e já ganhar altitude. Eu vou pegar e fazer ângulo negativo no ataque. Aqui eu não vou mexer a priori. Mas caso eu esteja com vento um pouco mais forte, eu vou fazer a mesma coisa na asa menor, só que é o contrário. Vou pegar e fazer ângulo positivo no ataque ou ângulo negativo na fuga. Para quê? Para que ele freie o bumerangue e ele não saia desesperadamente pelo ar. Então, feito isso, a priori, levantou as duas asas conforme eu mostrei. Fez essa pequena regulagem na ponta do ângulo de ataque. O que eu vou fazer? O MTA, como eu quero que ele atinja a máxima altitude ao lançamento, eu vou jogar ele para cima. E muito diferentemente daquilo que as pessoas às vezes falam por apenas repetir sem o conhecimento, não necessariamente eu preciso que o bumerangue saia na negativa, no ângulo negativo. Eu vou jogar ele em pé com um pouco de avaliação para a direita, um pouco de ângulo aberto para a direita, pouca coisa. Mas eu vou procurar jogar o máximo que eu puder ele para cima, com bastante giro. Quanto mais giro, mais sustentação eu consigo com o meu MTA. Tentou uma vez, não conseguiu, pega o bumerangue de novo na mão, repete o procedimento. O bumerangue subiu demais. Tira o diédro positivo, vai tirando pouco, sempre tirando um pouco, não tira muito. É como se fosse uma regulagem fina de estação de rádio. Você vai regulando finamente até chegar ao ponto desejado. Nunca pegar e fazer isso, ou fazer isso para baixo. Fazer sempre com muito critério, com muita cautela, para que você consiga fazer a regulagem fina. Então vamos lá. O arremesso em si. Pegou o bumerangue, o vento, ele está batendo de lá para cá. Como eu faço nos bumerangues tradicionais. Geralmente eu jogo a 45 graus do vento. Eu prefiro jogar um pouco mais aberto, mais aberto do que os 45 graus, porque quando eu jogar, ele tem um tempo que ainda ele leva para entrar dentro do vento. Então esse tempo que ele demora para entrar dentro do vento é importante na contagem final da somatória do tempo. Então, o vento está batendo de lá para cá. Se eu fosse chegar a 45 graus, eu ia jogar aqui. Mas eu vou jogar um pouco mais para cá. E para cima. Porque lembrando que ele vai fazer essa volta. Então vamos lá. Para cima. Movimento no braço. O bumerangue subiu. Subiu. Vai girando. Estabilizou. Olha lá. O vento está um pouco forte. Ele jogou e me tem um pouco para trás. Lembrando aquele princípio que eu falei. Vamos dar uma freada na asa menor para que ele não corra tanto. Eu vou perder na distância quando eu jogar. Mas ele vai frear mais. Ele vai cair mais próximo de mim. Como eu faço isso? Freio aerodinâmico. Asa menor. Pouca coisa. Novamente. Lançamento. Estabilizou. Estabilizou. Qual o problema? O problema é que eu joguei muito para a vertical ou eu mexi muito na asa menor. Então, vou tirar o ângulo que eu acabei de fazer o freio. Vou voltar um pouquinho para cá. Pouca coisa. Fino. Vou tentar novamente. Vamos lá. O vento está bem forte. Está levando ele lá para trás. Bom, essa é a mecânica em geral do MTA. Vou ficar devendo a pegada porque o vento realmente está muito forte. Várias vezes eu já tentei fazer esse vídeo e o vento nunca está colaborando. Vocês podem acessar meu YouTube, www.youtube.com.br Lá tem vários vídeos meus fazendo a pegada do MTA. O importante é ensinar como é que faz a jogada dele. Então, vamos lá.